É, Alzira, amanhã nós vamos pro forró, né? Se tu quiser aí, nós vamos. Fala aí, tu sabe dele, não? Não dá notícia dele, não? Ele saiu, mas só conta. Disseram que ia arrancar um peba. Um peba? Não levou nem chimbico. Essa história de peba tá muito mal contada. Tem certeza que tu sabe onde é a casa, velho? Tenho. É lá perto da roça. Dizem que lá é mais assombrado. Assombrado como? É. Dizem que lá aparece gente segurando vela, murto, gente emendo. Tá, tá, tá. Bora, bora, bora. Socorro, tem certeza que nós estamos mandando pra lugar certo? Faz um tempão que estamos mandando e nada. Socorro, socorro. Vai, Geraldinho, dá uma olhada lá fora. Que vem gente. Doutor, nem é melhor nós voltar, não. Você não é o não, cabra. Tem ninguém, não. Vai, Geraldinho, caminha à frente. Você sabe onde é a estrada. Vale a minha Nossa Senhora, me proteja. Socorro, socorro. O que foi? Tava onde? Fui dar uma cagada ali. Nunca matava uma coisa dessas, hilário. Vai tu na frente agora, vai. Ô, Geraldinho. Quem me disse que sabe onde é? Onde bexiga que isso fica, que lugar? Parece que nós estamos andando em ciclo. Calma, doutor. Estamos chegando. Parou por quê, socorro? Olha, quem será? Parou por quê, Geraldinho? Parece duas almas. Virgem Maria, não se mexa, Geraldinho. É alma mesmo. Eu vou lá. Você tá doido? Parece que é dois cangaceiros. Não se mexa. Eu não tenho medo, não. Eu vou lá. Doutor, tá vindo pra cá, doutor. Não corra, não. Seja homem, não corra, não. Doutor, tô vindo pra cá, doutor. Doutor. Doutor! 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 Corre, quero cangaceiro pra buscar ajuda. Ele o quê? Osíria, abre a porta, Osíria. Osíria! Osíria! Abra, vai! Abre, abre, abre! Abra, vai! Vai quebrar! Fecha, 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 fecha. Vixe minha, Nossa Senhora, cadê a Osíria? Eu tô aqui, Abra, o que foi? Pega teus coisas e vamos. Que brincadeira é essa? Que fumaragem é essa? Não, os cangaceiros estão vindo aí. Se acalma, eu não tô entendendo nada. Não, vamos dormir no mato, os cangaceiros estão vindo aí, boa. Pega tua mãe e leva com ela. Bora, bora, eles estão vindo aí. Me ajuda a levar tua mãe? Ela tá aberta, mamãe. Ela bebeu o recicladorzinho. Eu vou adoro. Merda, essa festa é pesada demais, mano. Vou ficar pastorando. Eu quero ver se esses condenados vão invadir a casa. Tom, e cadê a sua copa? Sai de perto, Osíria. Pode ser que caiba aqui em você. Sai daqui. Come-se a brincadeira de sua copa. Se esconda, Osíria. Se esconda. Eles já vêm? Então, vim aí. O meu negócio é dorminho. O meu negócio é dorminho. Acorda, vagabundo! Vê não o que eu já sei que não é! Atira aqui! Tem vergonha não, Tom? Passa a noite vadinhando e quando chega tu não tem coragem de armar nem a rede! Você está preguiçoso! Vocês já estão brigando um ano dessa? O que foi que aconteceu, Tom? Cadê o socorro? Não sei não! Põe falar atrás dele, vai para o seu gassete pegar! Oi pai! Está fazendo o que aí no chão, Tom? Estou dormindo, está vendo não? Tem as almas aí! Alma? Que alma? Sim, que alma! Arde de ontem, correia até a tarde de noite! Tu não disse que era o gassete, agora vem com essa história de alma? Olha você errada, eu disse que era as almas! Eu não acredito que tu fez eu ficar a noite... Para, 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 para! Quer dizer que essa fuzaca, todo o dinheiro é putaria de vocês? É! Vou ser mentira do sério! Isso aqui foi o que eu disse! Só por sua culpa! Por minha culpa não! Eu não cheguei a falar nada errado! Ah, foi você que foi inventando essa coragem de cara que faz a mentira aí! Olha você errado! Só por sua culpa! Não! Não! Ei! Dá para parar aí! Eu ainda quero dormir! João! Cadê o capitão? Tá ali, mas tá muito bem hoje não! Tá brabo é? Não! Tá doente! Doente em que? Comeu esse bito com farinha e fez mal! Tá com dor de barriga? Não! É caganeira mesmo! Capitão! 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 O que é? Puxa! Tem que preservar essa! Não sabe! O chá da raiz da Jureminha é bom para dor de barriga! Bicho! E tá daquele jeito, é? Melhor! Vem cá! Tô com aguento! Bicho! O senhor tá até marmado! Ô bicho! É meu ou é seu? Tá mais nem aqui quem falou! Que desgraça! Trago notícia já daquele negócio! Que negócio? Eu não queria notícia de nada! Como não, Capitão? O senhor não disse que queria saber onde tava enterrada? Enterrada o quê? A botija, Capitão! O senhor já esqueceu! A botija? Ele já tava me esquecendo! E tu? Já sabe de tudo direitinho? Oxe! Sei de coisa muito melhor! De quê? De um cabra que vai arrancar ela! Deixa ser intrometido, sonho! Eu digo! Tem um cabra chamado Tonho! Diz que vai arrancar ela ontem de noite! Ontem à noite? Então... A essa hora... Ele já deve ter arrancado! Nós temos que ir atrás do cabra! Chama os homens! Levanta o acampamento! Levanta o acampamento! Bora, bora, Cabra! Vambora, vambora! Levanta o acampamento, bora! Coisa, bora! O que é que é que vai? A gente vai é ㅋㅋㅋㅋ Conseguiça, assim, a parte do cabra! Se lua! Pois se eu nunca merdi! Levanta o acampamento! Certo? Música Levanta, filha. Está a hora de tu estar dormindo. Deus ajuda aqui em cedo de madruga. Por isso que tu não arruma nada, infeliz. O dia já clareou. Minha filha está dormindo no ponto. Tu esqueceu que hoje é a festa da igreja? Tu quer deixar a mãe com raiva para ela não deixar tu ir? Eita, é mesmo. Eu vou logo encher os potes e fazer um fogo. Mas, minha filha, vai pentear pelo menos esses cabelos? Oxe! Eu já disse a socorro que eu não quero essa cachorra dentro de casa. Bicha velha só cagando dentro de casa. Essa goza vai arrumar um bucho. Chimbica, chimbica. Chega, nega, chega. Chimbica. 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 Chega, nega, chega. Põe. Põe. O que é, socorro? Me ajuda a procurar chimbica. Deixa em paz, socorro. Boron, não precisa mais matar ela. Tonho. Você vai me pagar? Boron, mestério. Se você não for, vou dizer a mãe que você queria arrancar a bucho e a dedela. Que conversa é essa? Bora, bora, bora procurar esse cachorro. Bora, bora, bora. Tom, olha aqui seu pagamento. O que é isso? É uma medalhinha milagrosa que minha avó me deu. Ela já me ajudou muito. Pois é, seu variador. Ainda tem muita coisa a ser feita. As bandeirolas estão botando agora. Pronto, padre. Padre Beto. Padre Beto. Está aqui o combinado. À noite nós vamos vir achar o seu forró. Ou melhor, na festa. E muito obrigado, doutor. Deus te dê em dobro. E pode deixar, viu? O resto eu organizo. Passa bem, seu padre. Pronto, dona Margarida. O festa já está quase todo organizado. Agora é só esperar a noite chegar. Pois é, padre Beto. Um dia que nós arrecadamos, vai dar para construir a capela daqui de Lajeiro Seca. Se Deus quiser. Padre, padre. O que é, minha filha? Estou com medo dessa festa. Não dá certo hoje. Vira essa baga de comprar lá, mulher. O que foi, Bastiana? Porque ontem invadiram a casa da dona Francisca. Quem invadiu? Os cangaceiros. Não me digam uma coisa dessa, Bastiana. Foi sim. É a conversa que está saindo aqui pelo sítio. Vala, meu Deus. Tipado, se eles invadiram a casa da dona Francisca, eles estão arraxando aqui por perto. E agora? Sujeito eles vão para cá. Mas será que isso foi verdade? Foi. Eles trocaram tiros até com o geno dela. Dizem que eles são até baleados. E o filho dela, que é da lagartixa, sumiu. Bem feito. Diga. Que pena. Castiga. Aquilo foi castigo que fizeram com o padre Beto. Eu acho que é pouco. Parece que eles queriam até a botija que ela disse que tinha. Homem, vamos esquecer essa história. Isso deve ser a conversa do povo. Vamos nos concentrar na festa de hoje à noite. Ainda tem muita coisa a ser feita. Bora? Bora.